...o coral da marcenaria Otto Schuei. Falei correto? Otto Schuei. Esses nomes estrangeiros assim... Pode falar Schuei, Chuvei... Chuvei, Schuei... Vai, Schuei é um pouco melhor, não é? Então, com vocês, o coral da marcenaria e o nosso maestro Marcelo Romero. Passa as palmas ao mundo. Marcelo, este é o coral infantil. A CIDADE NO BRASIL 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 Amém. 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 Avião sem asa.